Bota mais um, bebê! Ei, Safer! Eu me encontro de madrugada Disse que tá com saudade A história que eu abadi essa cantagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto é fraco, essa vozinha eu duvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, no colchão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar toda hora, bebê! Eita! Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha eu duvido Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, nem tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quanto quiser me usar Me chama que eu vou te amar de novo e de novo E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E aí Tô aqui do prefeito Sintepaipa Tô aqui do prefeito Sintepaipa Tamo junto Obrigada pelo carinho, meu querido E aí E aí Atenção, Sintepaipa Atenção, Sintepaipa Atenção, Sintepaipa Obrigado.